Sábado é dia de vacinação contra a paralisia infantil. E atenção para os postos de saúde. Centro Municipal de Saúde, Posto de Saúde da Bela Vista, Posto de Saúde do Planalto, Escola Maria Valbon, Escola Joaquim Valente, Escola Santa Luzia, Escola Jorge Sadala, Escola Monteiro Lobato, Escola Velidiana Correia, Escola Norgantuz ou Barracão de São Pedro, Escola Beatriz do Vale, Escola da Maçonaria, Barracão de Santa Rita, Cresce Elísia Ramos, no Bairro da Independência, Barracão de São Francisco, Barracão da Cidade Nova, Barracão de Nova Esperança e Barracão ou Escola do Uruxipanema, informou a Secretaria Municipal de Saúde.